Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Pétalas de Sakura Byakuya, Kushiki, Bleach Do canal Neko, né? Ué, já vou me inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra fortalecer E mais um som de Bleach aí, né, velho? Bleach é um anime que eu quero muito assistir, velho Caraca, tô muito no hype, mano, muito por causa do Zaraki Então vamos lá Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal Neko Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Foi mais um pedido nos comentários Então vamos lá 4K, mesmo Por mais que meu monitor não seja 4K Vamos lá de 4K 3, 2, 1 e play Opa Pera aí Bazar instrumental, como assim? Ó Já curti Pode aumentar mais o pouquinho daí Mas ele roubou os poderes não, né? Ela que deu os poderes pra ele, né? Não me importe tanto, assim, entrasou Você deve ter um exemplo O ca O ca O ca Outro Caraca Tô na mãozinha Oh-oh Isso é lento até mesmo, dá pra cair Capitão da sexta divisão Esse é o Sabimaru? É né Mano Caraca velho, muito foda Caraca velho, muito foda Por mais de um milhão de pétalas de sakura Nessa sua pangai, não fique tão seguro Não há fonte sua espada, meu orgulho Caraca, por que tirou sua espada do meu pé? Caraca, arrogância vai ser sua derrota Te garanto que não vai conseguir fazer isso de novo Agora entendo, cada segundo que passa Você tá mais lento, dá pra ver que sua pangai Aí o Ishiko ganha né Caraca, acho muito foda quando coloca um japonês aí Ouça a habilidade, tá ligado? Ah, cura! Pô, essa parte ficou muito linda Nossa Mano, o Blizzard tem muito personagem foda Com certeza eu vou adorar esse anime Cara, incrível mano, sensacional Curti demais a música Neko, parabéns mesmo Cara, mandou muito Parabéns E é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido também Comentem aí a opinião de vocês E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like Se inscreva no canal Neko Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou? Cara, a música é incrível Muito foda Mais um personagem Caraca, fodão aí Cara, quero muito assistir Bleach por causa desses personagens Cara, eu gosto pra caramba disso Cara, sensacional Mas é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou Eu fui Eu vou ficando por aqui